Como deixar o bumbum durinho? Eu vou te mostrar a série que eu passo para as celebridades e que faz o maior sucesso na preparação do carnaval. Fica comigo! São quatro exercícios matadores para deixar o seu bumbum bem firme. Vamos lá? Primeiro exercício, agachamento, ficando três segundos lá embaixo. Pode começar. Boa! Márcio, eu preciso fazer um pouquinho mais rápido? Você pode fazer nessa velocidade. O que eu não quero é que você deixe o seu joelho ultrapassar a linha do seu pé. Tá ok? Vamos lá! Muito bem! Vamos lá! Não pode parar! Não pode parar! Isso aí! Agora você vai fazer o afundo com o avanço direto, só com uma perna. Márcio, eu nunca fiz esse exercício. Pega bastante, né? Pega! Você vai fazer 30 segundos esse exercício. O avanço com o afundo direto. Tá bom? Somente com uma perna. Vamos lá! Direto! Lembrando que você vai fazer o seu joelho ultrapassar a linha do pé, tá ok? Importante! Só a postura, hein? Agora você vai fazer o agachamento com o salto. Direto, direto, direto! Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Isso! Boa! Trabalha a sua respiração. Contraia o seu abdômen durante a execução do exercício, tá ok? Vamos lá! Márcio, queima muito, queima demais. Vamos trabalhar esse bumbum. Vamos deixar esse bumbum durinho. Agora! O outro lado agora. Vamos lá! Avanço com o afundo. Isso! É isso aí! Perfeito! Márcio, às vezes eu tenho um pouco de desequilíbrio. É normal? É normal! Principalmente depois dessa série de agachamento, tá ok? Chame todas as suas amigas para fazer essa série. Vamos lá! Deu! Muito bem! Para chegar no resultado que você quer, faça esse treino de duas a três vezes por semana, tá ok? Gostou da série? Então não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os treinos que eu posto toda semana. Ah, e ajude uma amiga marcando ela nos comentários. Até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.